Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos ao canal Estado Imaginário. Hoje vou fazer uma reação aqui ao último episódio, episódio 9 de WandaVision. Aquela série que o Google comenta que 93% da população mundial está falando, está comentando. Ou é coisa da Wanda? Roda a vinheta. Pessoal, é o seguinte. Fica aquela coisa muito assim direta de que praticamente o vídeo anterior que eu fiz fica sendo o vídeo de WandaVision. Por quê? Eu pensei que nós íamos ter um final épico para a saga criada nos oito episódios de WandaVision. Para mim, na minha humilde opinião, não ocorreu, não aconteceu. Eu não vou destrinchar aqui para que vocês depois comentem aqui, para a gente bater um papo nos comentários. E aí qualquer coisa eu volto no outro dia fazendo um vídeo mais consolidado. Por que eu estou dizendo isso? Me deu muito uma sensação de lost. Vai ter gente que vai concordar muito comigo, vai ter gente que vai discordar completamente. Lost. Você cria uma expectativa muito forte, muito legal, muito criativa, muito saudável. Lá naquele lance, lá no meio dos episódios lá na colina, já ficou uma coisa ali meio, opa. Tudo bem que você aproveita o seriado para apresentar uma personagem nova, uma heroína nova. Você faz ali aquele filme de origem no meio da série, aproveita e aí não fica ruim. Só que a gente estava com uma outra expectativa. Tá bom. Quando chega o episódio 9, você já está ciente que a inimiga principal ali, ou pelo menos é o que se imaginava, é a bruxa Agatha. Ok? E você termina o episódio naquela coisa mais mambembe assim, da Agatha segurando ali os dois filhos dela ali pela coleirinha e tal, não sei o que. Com poder e vamos que vamos. Você recomeça, você retoma com isso, muito assim, fora da média alta boa. Porque assim, se discute, tem gente que fala, ah, mas eu, aqueles primeiros episódios daquele jeito eu acho brilhante. Porque você sai do lugar comum, é criativo, demonstra ali as homenagens que eu já falei nos outros vídeos, não vou me repetir aqui. Mas o que acontece? Você vai criando uma estrutura que parece que o clímax, na hora que chegar, vai ser uma coisa estrondorosa, vai ser um clímax mesmo. E aí você vai, na verdade, entregando o clímax em cada um dos episódios. Tem erros e acertos, sim, mas tem pra mim, na minha visão, mais acertos do que erros. Teve crítico aí de sites de três letrinhas aí, que nunca foi bom, agora está pior, mas enfim, não é o caso também aqui. Caralho, que eu achei péssimo, que todo mundo que está gostando, a maioria, a maioria burra. Meu Deus, nossa, você dando de cara, tira uma coisa dessa. É mais pra criar polêmica mesmo, pra se aparecer, porque não faz sentido. Primeiro que é uma pessoa que percebe-se que não conhece nada de quadrinhos, nada da estrutura do negócio, que quer falar. Então quem conhece um pouquinho, sabe do seguinte, ali de forma muito criativa, nós fomos apresentados pra um universo expandido. Sabe aquela personagem que te apresentaram como Wanda, Maximoff e tal? Ela é a feita de ser escarlate, ó, e tá aqui o que ela consegue fazer com o poder dela. E aí tá a bruxa que manipulou ela no momento de fraqueza dela, mostrando que ela tem um poder maior do que ela sabe. Que ela é feiticeira, não é feiticeira e tal. O que pra mim já perdeu de cara, nesse último episódio, é o fato de que tinha que ser algo muito mais sombrio, mais aprofundado em relação à bruxa, na hora que ela tá ali na cena inicial. Aquela parte em que a Wanda faz ela retornar, aquela questão das bruxas, inclusive a mãe da Agatha, naquele episódio que apresenta a origem dela, e que tá naquele escuro com as bruxas, com a mãe dela. Aquele ar mais sombrio, mais denso, e mostrando que ela tem uma personalidade muito complexa, que ela tem uma tendência ao mal. Então aquele embate, a Wanda leva ela pra aquele ambiente e tem aquela cena, era mais ou menos naquele tom que eu particularmente gostaria que esse último episódio fosse. Ele fosse daquela claridade do dia, pra essa escuridão, pro meio termo, chegasse de novo no ápice, uma conclusão muito mais contundente. Tudo bem que ali tá muito bem construído, muito bem amarrado pra coisas maiores, mas dentro do que a gente sabe da Marvel, era muito fácil, era muito simples entregar uma coisa um pouco mais completa, mais divertida, pelo menos. Que eles mesmos acostumaram mal pelo padrão altíssimo de qualidade deles. O que eu imaginei no final era algo que tivesse ali mais reviravoltos, que tivesse um clima mais denso, que fosse um clima mais pesado, que fosse um clima que fosse pra chegar no final e dar aquela libertada, já puxando um gancho muito mais tenebroso ou sombrio em relação ao filme do Doutor Estranho 2. Então o que eu esperava eram mais reviravoltos, mais densidade na trama, na história, nas lutas, nos embates e principalmente uma gangorra de emoções, que é o que eles tinham feito com a gente desde o primeiro episódio. Com cenas às vezes até meio angustiantes, você saía da comédia do romance pra algo angustiante, a pessoa que ela tava dominando ali, chorando, quando saía do domínio com aquele desespero, aquele choro, aquele drama. E eu pensei que isso tudo ia ser muito mais mesclado, muito mais trabalhado nesse último episódio. E eu pensei, sinceramente, que ia ser um episódio mais longo, pensei mesmo. Não vou falar a longa metade de 2 horas e meia, lógico que não, que a proposta não é essa. Mas eu pensei que ia ser uma coisa mais longa e desse pra gente um gostinho melhor. Detalhe, na minha humilde opinião, Marvel, que reescreveu a história de fazer a cena pós-crédito, vamos dizer assim, né? Cena pós-crédito, existe desde o tempo dos filmes dos Três Patetas, com a própria Elizabeth Montgomery, com a Samanta, a bruxa, tá? É só vocês procurarem aí no Google que vocês vão saber o que eu tô falando. Mas que fez com que a cena pós-crédito virasse um produto à parte, tem com a Mônica Rambon, pra mim, uma das cenas pós-crédito mais fraca de todas da Marvel. Mais fraca de todas, uma coisa muito assim, vamos no cinema, vamos no teatro lá que eu vou te mostrar uma coisa e, né? Você já não pode voar mais e aponta pro céu, meio que ligando nada, coisa alguma, porque na verdade a gente sabe tudo dos Skrull e tal, mas meio que naquele momento ligando nada, coisa alguma. Essa é a verdade. E aí no final, a última cena pós-crédito, a Wanda lá numa casinha de sapé, bem no meio do nada lá, e aí ela vai pegar o Shai, tá ela conjurando lá no outro cômodo da casa, e aí você tem ali uma voz dos filhos dela chamando e ela sai pra ação de novo, pra defesa. Olha, essa cena, pelo menos não é tão fraca quanto a anterior, pelo menos não é tão fraca, mas também não era aquilo que a gente tava imaginando. E outra coisa, não é pra criar polêmica à toa, não, mas gente, dá uma olhada lá, quem já viu os quadrinhos e tal, dá uma olhada e comentem aqui. Quem não vai ver o quadrinho, não liga pra isso não, bobeira minha aqui e tal, pra isso é os meus, mas vai lá. Ah, quem é o Mago Supremo? Quem é o Forte? Vai lá pra mim. A Wanda está nisso? Não, a Wanda é poderosíssima, certo? Pra que você colocar um detalhezinho no meio do caminho pra dizer, ah, ela é mais? Não, não é, não é, e nem deveria ser o mote naquele momento da série, da bruxa falando, a Agatha falando, olha, você como feiticeiro escarlate, você é mais forte que o Mago Supremo. Não, 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 para, para, não é por aí. Quem depois puder colocar nos comentários, se viu isso em algum história em quadrinho, em relação a Wanda e o Doutor Estranho, por favor, falem aqui. Obviamente, gente, nada precisa ser engessado, ali é uma obra que pode ser livre, foi criada pra ser livre, pelo Stan Lee, principalmente por toda a trupe da Marvel, que são mitos da criação, mitos da arte, mitos da arte sequencial. Nada estava registrado ali que tem que ser obrigatório, uma certa coisa, mas não precisa também mudar as coisas à toa, de bobeira. Então, a Marvel, que sempre foi muito feliz em fazer as adaptações, atualizações para os tempos de hoje, dos personagens, criando histórias até às vezes tão boas quanto as originais, não vou falar melhor, porque isso não existe, né? Mas tão boas quanto as originais, que já é grande coisa, nesse último episódio não apareceu a Marvel. Não apareceu a Marvel, não vou falar quem ela apareceu, mas não apareceu a Marvel. Então é isso, pessoal, sem mais delongas aqui, quero agradecer sempre o seu prestígio, sua audiência, pela atenção aos vídeos, principalmente quem fica até o final. Muito obrigado mesmo, de coração, e até o próximo vídeo, até o próximo trabalho. Valeu!